Olá pessoal, estamos aqui para mais uma explicação, na realidade agora um pacote com algumas funcionalidades do WhatsApp Web sendo acessado pelo site, eu estou com o NVDA e o navegador que eu escolhi, você pode utilizar outro, é claro, insert T, 123, WhatsApp, Google Chrome, estou no Google Chrome, ok? Bem, eu já estou aqui na lista de conversas, quer ver, Shift Tab, aqui é o campo de pesquisa, Tab, lista de conversas, pressione a seta para a direita em uma conversa para abrir o menu da conversa, região, Lucélia Carvalho, tá ok, eu seleciono uma conversa usando setas para baixo ou para cima, vou descer com a seta, aqui é o Mauro, um amigo meu, ok, o que eu quero mostrar, olha só, seta para a direita, lista com 5 itens, clica ver o arquivar, eu vou parar de falar, eu pressionei aqui o Ctrl para ele interromper a fala, porque são 5 itens, ele fala tudo de uma vez, quer ver, eu vou descer com a seta, clica ver o botão silenciar notificações, subo com a seta, clica ver o botão arquivar conversa, então ele começa com o arquivar conversa, ok? Se eu quiser arquivar a conversa aqui do Mauro, o que eu faço? Enter, lista de conversas, pressionei, pronto, a conversa dele foi arquivada, simples assim, quer ver, eu vou descer com a seta, em branco, em branco, vejam que ele saiu da conversa, melhor, da lista onde ele exibe as conversas, né, então vamos para lá, vou dar Tab, lista de mensagens, mais um Tab, Sessão multilinha editável, aqui é o campo de pesquisa, mais um Tab, lista de conversa, lista de conversa, ok? Vou escolher outra conversa, Mirante Clube Reza dos Ontem José Antônio, Lucas DV Goiânia Ontem Veja Como, aqui o Lucas Afonso lá de Goiânia, vamos lá, seta para a direita, lista com 5 itens, clica, interromper a fala, vou descer com a seta, Clica ver o botão silenciar, subo com a seta, clica ver o botão arquivar conversa, arquivar conversa, ok? Esse nós já vimos, né? Então, vamos descer com a seta, clica ver o botão silenciar notificações, vamos dizer que eu queria silenciar as notificações do Lucas, eu vou dar Enter, silenciar Lucas DV Goiânia, lista 8 horas, botão de opção marcado, aqui ele pergunta por quanto tempo, eu vou descer com a seta, lista com 3 itens, botão de opção marcado 8 horas, botão de opção não marcado uma semana, botão de opção não marcado sempre, Aqui, vamos dizer que eu queria sempre, né? Então, vou dar Enter, marcado, agora vou descer com a seta, ó, fora de lista, botão cancelar, botão silenciar notificações, muito bem, eu desci com a seta até silenciar, vou dar Enter, lista de conversa, ok, então o Lucas está com suas notificações silenciadas permanentemente, né? Vou descer com a seta aqui, Denise Braz, Lucas DV Goiânia Ontem, mas aí eu me arrependo, eu quero voltar a ouvir as notificações, do Lucas, né? Então, seta para a direita, lista com 5 itens, clica, pressionei o CTRL para ele parar de falar, vou descer com a seta, clica ver o botão reativar notificações, reativar, ok, eu dou Enter, lista de conversas, aí eu não tenho que selecionar nada, né? Já está reativado. Então, vamos lá, ó, vou descer com a seta, Denise Braga, presidente da ABDV aqui, Associação Brasileira de Deficientes Visuais, vamos lá, ó, seta para a direita, lista com 5 itens, CTRL para cá lá, vou descer com a seta, clica ver o botão reativar notificações, aqui está silenciado, vou descer com a seta, clica ver o botão apagar conversa, apagar conversa, certo? Eu não quero apagar, mas se quisesse, bastaria teclar Enter aqui, depois vem uma conversa aqui que eu posso apagar, vou descer com a seta, clica ver o botão fixar a conversa, fixar, você pode fixar até 3 conversas, elas vão ficar no topo, sempre, elas ficam fixadas ali, se esta conversa estivesse fixada, eu poderia desafixar, né? haveria aqui a alternativa, seta para baixo, clica ver o botão marcar como não lida, marcar como não lida, é, nenhum interesse aqui, vou dar ESC, lista, deixa eu ver aqui uma para eu apagar, julio mp, leonardo deveu, estou descendo com a seta, tá? abrão lincoln, pedro deveu, raenhar ontem, socorro, raenhar on, esta aqui eu posso apagar, vou dar a seta para a direita, lista com 5 itens, vou descer com a seta até apagar, clica ver o botão, clica ver o botão fixar a conversa, clica ver o botão marcar como não lida, opa, vou subir, clica ver o botão apagar conversa, apagar, está aqui, vou dar ENTER, apagar conversa com raenhar, vou descer com a seta, botão cancelar, mais uma vez, botão apagar, apagar, dou ENTER, lista de conversa, ok, foi apagar, não selecionar, seta para cima, Jane Cristina, 7 horas e 53 minutos, aqui ó, no caso, ele voltou para o início das conversas, a Jane quer ver, eu vou aproveitar o contato dela aqui, a conversa com ela, seta para a direita, lista com, descer com a seta, clica ver o botão silenciar notificação, continuo descendo, clica ver o botão apagar conversa, clica ver o botão desafixar conversa, desafixar, por quê? Porque ela está fixada, tá bom? Então, vou dar ESC, voltei para a lista de conversas, então vocês viram aqui algumas opções, arquivar, silenciar, apagar a conversa e fixar, tá bem? Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho